Meu nome é Jonathan Miller, sou supervisor comercial de uma empresa de confecção aqui de Santa Catarina. Eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência do curso de alta performance em vendas. O que principalmente me motivou a fazer o curso foi apostar na experiência do Raul. Eu já acompanho o trabalho dele na revista Venda Mais há bastante tempo e isso foi principalmente o que me motivou a fazer o curso. Além de, é claro, a reciclagem do conhecimento. Sobre as minhas expectativas, eu posso dizer a todos que realmente elas foram totalmente superadas. Eu pude aprender nesse curso realmente técnicas que podem realmente e facilmente serem aplicadas no dia a dia e que eu consigo passar essas técnicas aos meus vendedores, aos nossos representantes e à nossa equipe interna comercial. Então, isso realmente me fez o curso valer muito a pena a participação nele. Estava talvez um pouco receoso com a questão de ser meu primeiro curso online, mas realmente esse tabu foi quebrado. Valeu muito a pena, eu pude rever as aulas, pude mandar questionamentos. Isso foi muito interessante. Dos dez passos que nós vimos, lógico, todos são extremamente importantes, o que mais me chamou a atenção foram dois pontos, negociação e pós-venda. Então, nesses dois eu estou trabalhando muito forte, tanto internamente quanto com a equipe de campo, dos representantes comerciais, que realmente a gente pôde ver que são dois calos, eu posso dizer assim, aqui na nossa empresa. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir resolver alguns problemas que temos nessas duas situações com as técnicas e os exemplos que a gente adquiriu nesse curso. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma nota de 0 a 10, logicamente eu dou até 11, se for preciso, se for possível, pelo curso, pelas expectativas que foram superadas, pelo material que eu recebi, pelo conhecimento que eu adquiri, realmente foi muito interessante, muito produtivo e agora é trabalhar forte, colocar em prática, aprimorar cada vez mais os conhecimentos adquiridos para a gente cada vez fazer melhores negócios, tá certo? Galera, obrigado a todos e bons negócios, valeu!